Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina com amor. Ele é manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, te reconhecemos quem tu és. Eu sou Eric França, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar letras das canções para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje, a pedido dos inscritos desse canal, vamos analisar a letra da canção Emaús do Grupo Morada. Será que essa canção é uma canção bíblica? Será que não é? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E aproveitando, se você tiver alguma música que você queira que a gente analise, sabe aquela canção que quando você ouve na igreja ou qualquer lugar, tem uma pulga atrás da orelha, você fala, rapaz, será que essa parte é bíblica? Será que é certo? Será que é errado? Manda para a gente aí, que vai ser um prazer a gente analisar ela, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos analisar a letra dessa canção. Mas antes de falar da letra, a gente precisa entender a história que serve como pano de fundo para essa narrativa. Porque tem pessoas que cantam essa canção e não sabem o que significa, né? Principalmente novos convertidos, né? Ouve essa canção, não entende o que é. Isso é nosso de Emaús. Emaús é o quê, Eric? É o nome de uma pessoa? É o nome de um remédio? É o nome de, sei lá, de algum apóstolo? Sei lá, Matheus, Marcos, João, Emaús, Pedro? Será que é isso? Calma, porque para a gente entender a letra da narrativa, precisa entender a história que serve como pano de fundo. E eu vou resumir aqui, para a gente ganhar tempo, mas a história está relatada lá no livro de Lucas, eu vou resumir para você. É assim, ó. Na época de Jesus, o povo judeu, ele aguardava por o Messias, ok? Isso você já deve saber. Só que o que você talvez não saiba, é que o Messias aguardado pelo povo judeu, não era o Messias que a gente conhece hoje. Porque o que acontece? O povo judeu era um povo escravo do Império Romano. Ponto. É isso, era escravo. Só que não era um povo escravo como outros povos eram. O Império Romano dominava o mundo antigo na época. Então, ele invadia as nações e fazia aqueles povos cativos. Só que Israel tinha alguns privilégios, tinha alguns acordos políticos. Por exemplo, eles podiam cultuar seus deuses, eles podiam ter uma vida normal, eles tinham direito a ter um rei, não é isso? Eles podiam cultuar, tinham um tempo. Então, eles tinham certa, alguma certa liberdade. Mas, ainda assim, estava sob jurisdição de Roma. Para você ter ideia, o povo judeu, eles tinham um rei. Que era quem? Herodes. Era um rei judeu. Só que era um rei marionete. Não era um rei que mandava e desmandava, como das outras nações que a gente conhece na Bíblia. Não. Ele tinha que dar satisfações para alguém que representava Roma, que era um governador. Então, você tinha o rei de Israel, que era um rei marionete, que não mandava e desmandava, era só para constar, que, na verdade, quem mandava era o governador romano. Era a representação de Roma, ali na cidade, que você conhece pelo nome de consul Pilatos. Ele era o governador. Ele que mandava e desmandava. E ambos teriam que dar satisfações ao imperador, que morava lá na Itália, lá em Roma. Ele que mandava e desmandava em todo o mundo antigo. Então, o povo judeu, era escravizado por Roma, que pagava altos impostos, não tinha o seu direito de ir e vir, sabe? Enfim, eram escravos. Então, o sonho daquele povo era ser livre. Era que eles aguardavam e tinham uma esperança que se cumprisse a profecia das escrituras que viriam Messias, um libertador, um Cristo. E como eles aguardavam esse Cristo? Eles aguardavam alguém que fosse como Moisés. Lembra da história de Moisés? Moisés, que foi lá e resgatou o povo que era escravo dos egípcios e trouxeram para Canaã? Pois é, o povo esperava alguém assim, que viesse, que arranhasse para si um povo que formasse um exército e que esse exército combatesse Roma, acabasse com aquela escravidão e eles pudessem ter um reinado, colocassem esse Cristo como um rei, de fato, no lugar de Herodes, para que pudesse reinar em paz. Mas era exatamente isso que o povo aguardava. Era essa a visão do Messias que o povo estava aguardando. O Messias de libertador, um guerreiro, alguém que ia acabar com o Império de Roma. Quando Jesus vem e começa o seu ministério, o povo cria aquela expectativa. É ele. Pô, está fazendo sinais, maravilha, sabe a palavra, faz um monte de coisa. Uma hora vai acontecer. Uma hora ele vai acabar com Roma, uma hora ele vai levantar o exército, o povo vai comer, uma hora isso vai acontecer. E ficou todo mundo ali seguindo Jesus para ver em que momento isso iria acontecer. O grande problema é que isso não aconteceu. Não aconteceu da forma que eles estavam esperando. Jesus, ele foi preso pelos romanos, foi crucificado pelos romanos, morto e enterrado. Então, diante disso tudo, aqueles discípulos que aguardavam a chegada do Messias guerreiro, ficavam como? Da noce. E aí? E agora? E um desses discípulos, aliás, vários discípulos, que tinham os apóstolos, que eram os doze, e tinham os discípulos que eram centenas de milhares, e vários eram peregrinos. Dois deles, em especial, moravam, ao que tudo indica, que eles moravam, pela narrativa de Lucas, moravam num vilarejo chamado Emaús, que fica a alguns quilômetros ali de Jerusalém. E eles, por ocasião da Páscoa, estavam em Jerusalém, acompanharam tudo, estavam com os seus sonhos ali, a flor da pele, naquela expectativa, viram o seu mestre morrer, ser enterrado. Então, o que eles pensaram? Bom, meu amigo, viemos aqui, aguardamos aí a realização do nosso sonho, o Messias para vir, para libertar tudo, só que, morreu. Então, o nosso sonho de liberdade, morreu junto com Jesus lá na cruz. Então, não tem o que a gente fazer mais aqui em Jerusalém. Vamos voltar para casa. Então, eles voltaram para o vilarejo de Emaús. E olha só que interessante, durante o caminho, durante o percurso de Jerusalém para Emaús, quem aparece, tranquilão lá para eles? Sim, o próprio Jesus aparece. Só que eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos, com tudo o que aconteceu, com o fato do seu sonho de liberdade ter morrido. Eles pensavam, imagina, no longo do caminho eles conversando, é, meu irmãozinho, poxa, acho que a gente vai ter que esperar o Messias, hein? Acho que aquele ali não era verdadeiro, não. Aquele ali até era alome de Deus, um monte de coisa e tal, mas, e aí? Continuando preso. Mudou o quê? Morreu e tal, e mudou o quê? Mudou nada. Ah, quem sabe a gente vai ter que esperar o Messias, ou quem sabe Deus esqueceu da gente, não sei, não. Estavam ali conversando coisas nesse sentido. E aí, quem aparece? Jesus. Jesus se apresenta, e aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão indo para lá? Eu também estou indo e tal, não sei o quê. E aí, aqueles homens, é, acho que estavam tão tristes, que eles nem olharam para a cara do Jesus. Eram assim, tá bom, vamos lá, vamos, 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 vamos. É claro que tem a parte espiritual, que eu não vou entrar nesse mérito aqui para a gente não esticar o vídeo, mas, eles estavam com os olhos vendados espiritualmente, lá no final do texto, você vai entender, mas eles não perceberam que era o próprio Jesus. E aí, Jesus chegou e perguntou, o que está acontecendo com vocês? Estão tristes aí, rapaz, o que está acontecendo? E aí, os homens falavam, rapaz, a gente está triste porque esses últimos acontecimentos aconteceram aí, né? Você deve estar sabendo já. E aí, Jesus, né? Ele falou, não, não estou sabendo de nada, o que está acontecendo? E aí, os homens falavam, rapaz, mas isso não é possível. Você estava em Jerusalém, você é de onde? Você é de Marte? Você está em Jerusalém, ele não sabe o que está acontecendo. É possível. Claro, gente, a tradução aqui é na versão Eric de Almeida, tá, gente? Por favor. Então, é a mesma história, só que narrada da minha forma. Os homens resumiram ali, ao longo da caminhada, para Jesus, que, de fato, ele já sabia, mas resumiram tudo o que aconteceu, por que eles estavam tristes. E lá, pela instante, Jesus pega e fala assim, ô, rapaz, vocês não sabem de nada. Vocês não entenderam nada do que esse tal Jesus que estão falando ensinou para vocês. E então, Jesus começou a pregar para eles. Começou a ensinar o verdadeiro motivo do Cristo, que ele teve que morrer, e tal, e foi pregando. Resumindo, ele foi pregando para os homens. E lá, pelas tantas, já quase anoitecendo, os homens falaram, ô, Jesus, vamos lá para casa, está tarde, você não tem onde ficar, vamos lá para casa, e tal. Resumindo, eles foram chegando em casa, sentaram-se à mesa ali para comer alguma coisa, para lanchar alguma coisa. Quando Jesus, que aqueles homens ainda não sabiam o que era Jesus, pegou o pão e partiu o pão, os homens imediatamente, a Bíblia vai dizer que as camas que cobriam os olhos daquele homem, caíram, e eles reconheceram Jesus do parte do pão. Por que parte do pão? Porque Jesus, ele partiu o pão na ceia, aquele tradicional forma de partir o pão e tal. Então, naquele momento, de alguma forma, tem toda a parte espiritual que eu não vou entrar aqui no mérito, os homens reconheceram a Jesus e imediatamente um olhou para o outro, eita, espera aí, esse não é Jesus, não é. Quando eles viravam para a cadeira, ué, cadê Jesus? Sumiu. Pá! Jesus imediatamente sumiu. E aí, aqueles homens falaram, caramba, Jesus sumiu. Era Jesus, você viu, rapaz? Aí eles falaram assim, rapaz, mas bem que quando ele estava pregando no caminho, eu senti uma ardência no meu coração, rapaz. Como é que eu não percebi que era Jesus? Olha só que interessante. Se eu só abrir o parêntese aqui, eu tenho que abrir esse parêntese. Eles sentiram o coração arder pela pregação expositiva do Evangelho por Jesus. Jesus não cantou nenhum hino. Jesus não cantou nenhum louvor para eles ficarem com o coração. Não, ele só pregou o Evangelho. O que precisa fazer arder o seu coração não é uma música bonita, não é um hino de louvor, mas sim a pregação expositiva do Evangelho. Fica a dica aí. Então, vamos lá. E o que aconteceu logo em seguida? Isso eu peço que você preste atenção. Porque você vai entender isso, eu já já ia falar da letra. imediatamente quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia vai falar lá em Lucas que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos para falar das suas experiências. Então, a Bíblia diz que imediatamente eles se levantaram e foram para Jerusalém. Bom, agora que você já entendeu a história, já viu que Emma usa o nome daquele vilarejo, não é nome de ninguém, de remédio, é o nome do vilarejo, ok? Agora vamos para a letra. Agora que você já conhece a história, muito provavelmente você já entendeu a letra, não é isso? Você percebe o seguinte, a letra da canção ela foi desenhada, foi composta como, pela perspectiva daqueles dois homens que a gente acabou de, que eu acabei de contar a história para você. É como se aqueles homens estivessem cantando, como se aqueles dois homens estivessem composta essa canção e estivessem cantando isso, narrando os fatos que lhe aconteceram, ok? Então aqui já no início, quem é esse que vem nos abraçando, falando daquele homem que até então não sabia o que era Jesus? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina com amor, ele é tão manso, falando de Jesus naquele momento que estava ali ensinando, né? Cuida dos nossos corações. Isso aí, aqueles homens cantando isso, nem narrando. Aí ele fala, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que esperamos, ó, tudo batendo com o que a gente acabou de narrar, né? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. Então até aqui você vê que sim por cento bíblico, né? Tudo que a gente narrou aqui agora, está aqui na letra. Então é como se o autor estivesse cantando e estivesse se colocando no lugar daqueles dois homens, né? Ó, a partir do pão, meus corações, a gente reconheceu que é Jesus, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, e tem toda a parte poética aqui também, mas tudo bíblico até aqui. Até aqui. Aí agora, a próxima estrofe que a gente precisa conversar sério. Presta atenção no que ele diz aqui, ó. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. E aí ele termina falando, toma o lugar de honra, te reconhecemos que tu és. Presta atenção. Cara, eu não quero ser aquele cara chato que fica implicando com tudo, não, mas presta bem atenção aqui, gente. Tudo que a gente viu na história, até aquela parte que a gente leu, 100%, está batendo igualzinho, nada a declarar. Só que quando chega nessa parte, o negócio muda, você percebeu? Porque veja, até aquela parte, ó, partiu o pão, a gente reconheceu, e tal, lindo, maravilhoso. Mas, o final da história que o evangelista Lucas narra, não foi colocado aqui na letra, e foi, percebeu? Vamos relembrar, quando os discípulos de Emaús, eles reconheceram que Jesus era Jesus, que sumiu com a coisa, a Bíblia diz que imediatamente, não foi um, dois dias, eles não arrumaram a casa, eles não varreram, não, a Bíblia vem dizer que imediatamente, eles partiram para Jerusalém. já aqui na canção, o final é diferente. Claro que, eu entendo o que o autor quis dizer, eu já vou falar o que o autor quis dizer aqui, tá, e a minha impressão que isso teve, mas preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que imediatamente eles se partiram, se Jesus não tivesse se pirulitado, o que que os discípulos fariam? Exatamente o que está na letra, imagina, e é o Jesus, Jesus é você, meu Deus amém, reparei que era você, não, pera esse Deus, ah, Jesus está na minha casa, meu Deus do céu, não vamos arrumar a casa, pera aí Jesus, vamos perfumar aqui a casa, vamos varrer, vamos fazer uma coisa para você comer, e vamos tacar, pô, estou com Jesus na minha casa, pera aí, é Jesus, eu não posso deixar minha casa suja, vamos arrumar, vamos perfumar, faria totalmente sentido, mas quando Jesus some, a Bíblia vai dizer que os homens que estavam ali, os discípulos, e não arrumaram a casa, não fizeram absolutamente nada, imediatamente eles levantaram e foram para Jerusalém. e aqui na letra, muda esse final, muda, porque eles falavam, vamos a casa, e tal, não tem, cara, não tem nada a ver com o que a gente tem lido até agora, não tem nada a ver, é, Eric, presta atenção, eu entendi o que eu estou aqui a dizer, aqui na verdade, essa última estrofe aqui, essas duas últimas estrofes, ele meio que foge da história, ok, ele foge um pouquinho da história, e agora entra aqui como se a gente estivesse cantando na coletividade, na igreja, né, toma o seu lugar, te reconhecemos, e tal, e preparamos a casa para o senhor entrar, e tal, só que, se eu pegar essas duas estrofes aqui, cantar só ela, tá lindo, maravilhoso, não tem nada de antibíblico aqui, não tem, né, a casa perfumada está, nós preparamos, toma o teu lugar de honra, lindo, linda expressão de louvor, maravilhoso, só se eu cantar essas duas estrofes no culto, vai todo mundo voar, lindo, agora, e se eu cantar também a música até que ela parte antes dessa, lindo, maravilhoso, 100% bíblico, agora quando junto as duas coisas, aí não dá, gente, sinto muito, mas não dá, não bate as duas, parece que são duas músicas diferentes, sabe qual a impressão que eu tenho, eu estava observando aqui, aí vai uma coisa da minha cabeça, não sei se foi assim, mas o fato é, essa canção, pelo que eu ouvi, teve cinco compositores, não sei se é verdade, mas eu ouvi lá, tem cinco compositores, eu tenho Morada, tem um Telrubia, não sei mais quem, tem umas cinco cabeças para escrever essa música, tem noção? Cinco pessoas para escrever essa música, enfim, aí o que acontece, o que que eu, na minha cabeça aqui, eu imagino o seguinte, o pessoal está lá escrevendo a música, está com a Bíblia aberta lá em Eimaús, Lucas, e está compondo, tem lá, na reuniãozinha, uns cinco está lá e estão compondo a música, estão lá, Eimaús, não sei o que, está lindo, maravilhoso, e aí chega pela estanda e fala, pô gente, está faltando alguma coisa nessa música, como é que a gente vai terminar essa música, como é que precisa de um refrão, como é que precisa terminar esse negócio, e aí, chega um orchipeiro aí que estava à reunião, não sei quem é, é coisa da minha cabeça, a história é minha, é coisa da minha percepção, é uma conjectura que minha, e aí chega um orchipeiro e fala assim, ô gente, peraí, vamos botar uma casa aí, está faltando casa aí, está na moto, você não é de carro, eu estou falando um orchipeiro, mas com todo o respeito, eu sei que a gente tem muita galera do orchipeiro que segue a gente aqui, que nos acompanha, eu sei disso, um abraço para todos vocês, mas vamos combinar uma coisa, vocês gostam de uma casa, não, o pessoal do orchipe gosta de uma casa, é faça morada, é morada, é venha habitar, faça morada, limpa a casa, arruma a casa, venha habitar, vem morar, faça morada, gente, pessoal para gostar de casa, mas tudo bem, não tem nada contra, é só uma observação, e aí me chega um desses orchipeiros na reunião, e fala assim, ô eu tive uma ideia, essa música está muito, está muito, bíblica, está muito, vamos botar uma, uma casa aí gente, falta uma casa nesse negócio, eu vou botar aqui, eu escrevi essa música aqui ontem, lá em casa, ele falou de casa, eu acho que dá para encaixar, né gente, olha só, perfumei a casa, arrumamos a casa, fomos no teu lugar, e faz sentido, porque o pessoal do irmão estava na casa, uma música que fala de casa, vamos juntar as duas músicas aí, aí juntaram as duas músicas, tocaram, é ficou legal, vamos gravar, pum, gravaram, é o meu entendimento, o que eu quero dizer com tudo isso, que parece que são duas músicas distintas, que na hora ali, juntaram, viram que deu bom, e gravaram, é a minha percepção, porque, são duas músicas diferentes, eu enxergo aqui, não é a mesma música, essa parte da casa perfumada, não tem absolutamente nada a ver, com o que o título da música diz, o título da música é o que? É Emaús, o início da música fala do caminho de Emaús, o início, o meio da música fala da narrativa de Emaús, e o final, fala de outra coisa que não tem nada a ver, vem cheirar a casa, vem arrumar a casa, vem morar na casa, vem tomar o lugar, é bíblico? Claro que é, é lindo, maravilhoso, mas faz parte do contexto da música? Não, eu estou falando de uma questão de coerência da letra, não há coerência da primeira parte com a segunda, não tem ligação, não faz sentido, Eric, eu penso diferente, glória a Deus, eu estou dando a minha opinião, é da forma que eu enxergo com os meus olhos, eu não gosto de pensar com a cabeça de ninguém, eu penso com a minha cabeça, e quero que você pense com a sua, não quero que você concorde comigo, pode discordar à vontade, mas é o que eu enxergo, eu particularmente gosto bastante de Grupo Morada, eu tenho bastante música deles aqui no canal, o pessoal pede, eu gosto, sempre gostei, eu admiro muito, o Morada é uma banda que foge dos padrões, do tradicional worship, as letras são bem escritas, bem arranjadas as músicas, gosto bastante, não é uma minha praia para ficar ouvindo, mas eu gosto, mas aqui, francamente, no meu entendimento, na minha análise, na minha crítica, falhou, houve uma falha aí, feia na minha opinião, tá, então é o seguinte, ó, a música é inteira, é o louvor, mas não é bíblico, se eu considero a música inteira, com as duas partes, não é bíblico, porque você, imagina, você tem a parte da bíblia aqui, e aqui embaixo, você distorce, o que a narrativa original diz, não, isso não pode acontecer, então, se você cantar ela até, aquela parte que a gente viu, lindo, maravilhoso, se você cantar só essas duas partes final, sozinha, lindo, maravilhoso, mas juntou, não dá, para mim não dá, tá bom, então é isso, agora preste atenção, você que está me assistindo aqui até agora, deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que os discípulos de Emmaus, estavam indo embora para Emmaus, simples, porque eles achavam, que os sonhos deles, haviam morrido junto com Jesus, né, por isso eles estavam indo embora, e talvez, você está aqui me assistindo agora, na mesma situação, sabia, é, talvez você esteja me assistindo aqui agora, e pensando assim, meus sonhos morreram, meu casamento, minha família, meus filhos, meus sonhos, meus projetos, morreram, e talvez você esteja aí, andando na sua vida, assim como aqueles homens de Emmaus, estavam cabisbaixo, ó vida, ó céus e tal, nada dá certo e tal, deixa eu falar uma coisa para você, o mesmo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou não só ele, mas a esperança, de vida eterna, para mim e para você, quando ele ressuscitou, ressuscitou também para aqueles discípulos, uma esperança, de uma vida melhor, uma esperança, de um novo por vir, uma esperança sim, de libertação, de uma nova vida, então meu irmão, creia, que o Jesus que eu sirvo, ele tem todo o poder, para ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, o seu casamento, a sua família, e principalmente, ressuscitar, a sua fé em Deus, que vai te levar, a morar, junto com ele, na eternidade, tá bom? minha oração nesse momento, é que o Espírito Santo, tire as vendas dos seus olhos, que te impedem, de ver, o Espírito Santo ao seu lado, que Jesus está bem aí, do seu lado, nesse momento, ah Jesus, eu era que me desculpa, mas eu não estou vendo não, é, o discípulo de Amor, também não, ah Eric, eu não estou sentindo nada, o pessoal do Orchipista, que a gente tem que sentir um arrepio, não, não precisa sentir nada, você só precisa crer, que eu creio, que o Espírito Santo, há de tirar a venda dos seus olhos, e que o mesmo Jesus, que ressuscitou morte, venha ressuscitar, a sua fé em Cristo Jesus, e que você possa voltar a servi-lo, como um dia você serviu, e a gente possa se encontrar, na eternidade, amém? Bom, então eu espero que você tenha gostado, dessa análise, se gostou, vale o seu like, e se inscreva no canal, para não perder as próximas análises, que estão vindo aí, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, e até a próxima.